Oi galera, sejam bem-vindas a mais um vídeo do João Marzão, ele vai estar passando tudo o que ele faz durante a nossa apresentação aqui na igreja, o nosso louvor, ele passa todos os comandos pra nós, e é uma honra estar aqui o Matheus, vem cá Matheus, Matheus é esse baterista incrível, ele nem erra o tempo, ele é uma benção, nós ministramos isso sobre a vida dele, receba a unção do... Apojê, 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 eu acho que Apojê, sei lá quem que é, baterista das áreas abertas, Apojê, é isso aí, receba. Tá certo, ó, ó, jóinha. Jóia. Então, vim conosco, mais um culto dos jovens, rema nesse sábado, de noite maravilhoso, que não há outro lugar melhor que estar na casa do pai, é uma honra estar com vocês aqui, enquanto nós começamos o nosso culto, né, a gente vai enchendo linguiça, e certamente o Jomar vai cortar isso do vídeo, mas é isso pessoal, um abraço, bom culto. E aí Intro, 2, 3, 4 Intro, 2, 3, 4 Intro, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 Precourse 2, 3, 4 Corra com braços abertos Graça te espera Corra com braços abertos Graça te espera Corra com braços abertos 2, 3, 4 Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre Deixe sair a escuridão Na felicidade do amor Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre Interlude 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Corra com braços abertos Graça te espera Onde o Espírito de Deus está 4, 2, 3, 4 Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre Quanto só livre, eu sou livre O Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre e o Espírito de Deus está Eu sou livre, eu sou livre 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 Interlude, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 Deixe sair da escuridão Na plenitude do amor Oh, o filho de Deus está Deus vou viver Interlude, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aleluia! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poro, toda banda Verso 1 Com o leão que urge O diabo quer nos devorar Está puxando